Vamos falar da querida cidade de Aimorés, onde um homem de 38 anos foi assassinado na praça do cemitério, que fica na região conhecida como Morro do Anésio, ou Cantinho do Céu, né? Quando a polícia militar chegou ao local, a vítima foi encontrada morta sentada próxima a uma árvore. E o Miguel vai falar desse caso lá de Aimorés, por favor, Miguel. É isso mesmo, Nico. Nico, a vítima é Tiago Cretlow. É isso mesmo, Tiago Cretlow. E a ocorrência foi no bairro Cantinho do Céu. De acordo com a polícia, o homem foi encontrado escorado em uma árvore. Narra no boletim de ocorrência que algumas horas antes, uma viatura que fazia radiopatrulhamento passou pelo mesmo local e viu a vítima conversando com uma pessoa. A polícia localizou essa pessoa, que na verdade é uma mulher, e ela contou para a PM que havia contratado Tiago para fazer um serviço para capinar num lote que ela tem. Porém, no momento em que a vítima afiava a foice, ele cortou o dedo. Então, o sangramento foi estancado, a mulher levou o rapaz para a casa dele, mas depois, algumas horas depois, soube que o homem havia sido assassinado. No entanto, a polícia também conversou com outras testemunhas, e essas testemunhas contaram que a vítima tinha alguns desentendimentos com algumas pessoas lá no bairro e que, inclusive, no domingo, ele teria ameaçado o avô de um dos suspeitos. O crime, de acordo com a polícia militar, teria sido cometido por três pessoas. E após o homicídio, essas pessoas fugiram. No entanto, a perícia da polícia civil foi acionada, realizou todos os trabalhos de praxe, e, junto à vítima, a perícia recolheu duas facas, um celular e outros materiais. Agora, a polícia está atrás, a polícia procura quem são os responsáveis por este crime e se realmente essa ameaça contra o avô de um dos suspeitos teria sido a motivação para este crime no bairro Cantinho do Céu, em Aimorés. Nico? Pois é, Miguel. Tudo isso que a população, as pessoas que estão próximas, contam para a polícia, tudo isso vai ajudar lá na hora da investigação, na formação do inquérito policial. Qualquer informação é importante. E quem souber de outra coisa e não quiser se identificar, pode mandar também no 181, que é o disco de denúncia, ou 190, o número da polícia. No 190 também a pessoa pode falar que não quer se identificar. A polícia vai trabalhar com a informação e não especificamente com a identidade de quem denuncia. Obrigado ao Miguel Bras.